Boa noite, Matozinhos. Está muito calor na praia e tudo. Olhem os aviões lá atrás. Deixa eu ligar a luz. Depois vai ser mais calor na praia. Então, isto é um comentário do jogo de Vainglory que nós jogámos ontem e ontem. Estava em time com o Wasab e com o Gilgamesh. Eu fui com o meu... Agora começa a ser um bocado famoso o Arden atop. Arden CP, não é o Arden Weapon que costumam ver. Portanto, achei que valia a pena fazer um videozinho só para mostrar o que é que costumo fazer na build normal do Arden na top. E também falar um bocado de porquê que o Arden funciona na top. O início do jogo é o normal para qualquer laner que vai na top. Chegas à top, ves que tens dois inimigos. Esperas um bocado para não morrer. E pronto. Tentas sobreviver. Com um bocado de sorte, eles não te roubam o healer. Mas não se costuma conseguir fazer muito na top. Qual é a lógica de ter um Arden na top? Primeiro, precisas de um Herói Tank para estar a sobreviver. Para não morrer. O Arden não é dos melhores para limpar a lane. Mas, se usarem Storm Banner no início, ou também há quem use aquele item do livro das elogias para ganhar vida. Neste caso, o início eu tive relativamente sorte. Eles não vieram aqui à minha jungle. Portanto, consegui fazer os meus healing camps. Estavam a tentar roubar o Crystal. Ainda fui lá em baixo ver se conseguia ajudar qualquer coisinha. E a verdade é que era o Krul que tinha feito o Crystal, não o Ringo, como eles achavam que estava a acontecer. Portanto, logo aqui já ficámos com uma desvantagem. Ficámos com menos um Crystal Buff logo no início do jogo. Mas, ao menos, eu tive os meus healing triantes. Anyways, como eu estava a dizer, qual é a lógica de ter o Arden na top? Normalmente, nós temos dois carries na equipa. Que é na mid e na bot. E, se ambos são squishy, eu acho que faz sentido ter um herói mais tank na top. Quando temos um herói... Mesmo quando o herói da bot não é squishy. E, por squishy, eu quero dizer um herói daqueles que têm range e morre no instante. Ou um assassino que também morre se levar três cacetadas. Portanto, eu acho que faz sentido complementar a composição com um herói que consiga aguentar mais cacetada no meio da molhada. Especialmente para o late game. E a grande particularidade de fazer Arden CP a tank na top é que consigo dar bom dano aos heróis mais range, mais squishy. Por exemplo, o Ringo, o Idris, a Celeste, o Scarf. Consigo matá-los com dois, três ataques. Mas, desde que uso bem o Blood for Blood e continuo sempre a fazer os ataques básicos para diminuir o tempo do Blood for Blood para poder dar mais ataques com o B. Costuma funcionar bem. É preciso saber jogar. Não arriscar muito no início. No início é suposto jogar mais à defesa. Quando conseguires fazer o Aftershock, aí consegues começar a causar algum dano. Mas a minha build costuma ser sempre primeiro Storm Banner, depois primeiro Recall, volta dos 3 minutos, arranjo botas e defesa. Quer armadura, quer shield. Para ser mesmo tanque na top, conseguir resistir à vontade. E a partir daí é esperar para conseguir comprar um Aftershock. Neste caso, o Gilgamesh fez aqui uma boa rotação. Ajudou-me a limpar aqui o top lane. Estávamos na dúvida se íamos tentar fazer um Enverda Jungle deles ou não. Decidimos por não. Vamos só fazer os nossos Healing Triantes. De resto, o jogo está bastante equilibrado. Eles tinham aquela vantagem no início de terem roubado o Crystal Triante. O Crystal Buff, digo. Mas estamos conseguindo aguentar bem. Não há muito para fazer no início do jogo. Só farmar, o habitual. Conseguimos ter ali uma Kill Lavaria, que dá jeito no early game. Eu julgo que esta Castrol jogou bem durante este jogo. Já não me lembro muito bem do jogo. Lembro-me que tivemos um jogo onde uma Castrol carregou completamente. Mas não tenho certeza se foi este ou não. Mas já vamos ver. O Krull está a dar bastante apoio ao Ringo na top. Portanto, suponho que o Krull esteja a fazer jungle. A Sky e a Lyra estão a tentar controlar a bot. A Sky não é uma muito boa pick para a top. Que neste caso é a bot deles. Mas, não sei. A equipa de saber está a jogar sim. As é que sabem. Normalmente, a Sky é a melhor na bot. Mas, com o invertido, a bot deles é... Sim, a bot deles... Bom, esqueçam. Não, eu tenho razão. A Sky está na top deles. Que é a nossa bot. Portanto, não é uma muito boa pick. Mas, pronto. Pode funcionar na mesma. É uma questão de... Se consegue escalar ou não. E está ali com o apoio da Lyra. Bastante. Portanto, é capaz de funcionar. Aguento este push contra o Ringo. Perdi ali um CS, stupidamente. Vejo o Krull está aí. Melhor não esticar muito. Mas, preciso de formar estes. Mas, não vou esticar. Ele provavelmente está a fazer os 3 antes. Mas, eu não quero arriscar. E, ah. Vi ali um smite saco. Portanto, sei que dá tempo para ele conseguir limpar mais estes dois. E bazar. Ele provavelmente rodou para baixo. Não. Foi para a jungle deles. Viu ali. Portanto, a Kestrel está ali a tentar rivalizar contra a Varya no Crystal deles. O que dá jeito. Não sei se conseguiu ou não. Nós tentámos fazer mais uma vez o Jungle Invade, mas não dá nada. E aqui estamos um bocado abertos. Dou-lhe uma cacetada só para o afugentar. E decido que é melhor ir farmar. O WhatsApp, entretanto, sobe. Tentar fazer rotação. O Gilgamesh faz ali um gankzeco. Mas, eu não consigo estar a acompanhar. Estou a tentar limpar a wave. Se eu acompanhasse, provavelmente, tínhamos conseguido matar ali o Rack. Vamos aproveitar para puxar um bocadinho. Entretanto, chega ao Krull. Decidimos cair em cima do Krull. Tentar pelo menos matar um. Sai o ultimate do Ringo. O Krull demorou um bocadinho mais do que estávamos à espera. E acabamos por morrer os dois. Mas o Gilgamesh ainda sobrevive. Portanto, acabou por não compensar muito este trade. Especialmente por culpa do Azuaga. Que chegou ali à última hora. Podemos ver um bocado as builds. O nosso Casterl está, de facto, 4 kills a 0. Portanto, está a começar a carregar o jogo. Eu estou quase a conseguir fazer o Aftershock. E a partir do momento onde tenho o Aftershock, vou conseguir cair em cima daquele Ringo. O Ringo vai ter de fugir de mim a 7 pés. E dependente... E estando dependente de se ele conhece as builds do Arden CP ou não. Ele pode estar um bocado cocky. Eu vejo ali a rotação do Ringo. Vou tentar ajudar. Mas ele desaparece, entretanto. Portanto, ficamos a fazer os campos. Na dúvida se vou ajudar o middle ou se vou para a top. Acho que, nesta altura, pedi ao Gilgamesh para ir tratar da top. Enquanto eu ajudo aqui a Kestrel. Mas está tudo controlado. Portanto, volto lá para cima. A Gwen, entretanto, fica um contra dois em baixo. Não sei se ela vai conseguir sobreviver ou não. Já tenho o meu Aftershock. Portanto, está em uma boa altura para ir para uma olhada. A Gwen conseguiu matar a Sky. Que é excelente lá em baixo. Está aqui o Krull. Podemos cair em cima do Krull. Mas ele tem a proteção daquela torre. Não dá muito jeito. Então, está uma coisa assim um bocado duvidosa. Queremos fazer dive. Mas sabemos que com o Krull ali é complicado. Tento apanhar o gajo ali. Apanho mesmo no limite. Mas não o suficiente para matar. Faltava mais... Faltou um bocadinho assim. Mas o Gilgamesh também já tinha algumas caçadas. Portanto, não valeu muito arriscar. Gilgamesh ainda tenta matar ali o Ringo. Tenho de ir ajudá-lo. Pingo-lhe para ir embora. Antes que ele morra. Não quero limpar ali um bocadinho de visão. Venho aí o Ringo outra vez. Sai um Ultimate. O Gilgamesh vai levar com ele. Dou um guardo para garantir. Mas acho que ele não ia conseguir chegar a matá-lo. Ainda estava a recuperar. Vamos tentar matar o Ringo aqui. E conseguimos. Espero que aqui um bocado de CS. Naquela... E agora mais um estupidamente ali com aquele Vanguard. Mas pronto. Matar uma kill compensa um bocado de CS. E agora temos um bocado de liberdade para fazer este dragão. Acho que vamos consegui-lo. Já venho aí a Castrol ajudar. O Krull está perto. Mas não o suficiente para conseguir contestar. E temos o dragão. First Coast Wing. E agora aproveitar para puxar alguma coisa. Se bem que a mid está um bocado precoce. Eu desisto aqui um bocado o que é que eu vou comprar. Acabou de ter de voltar para trás. E decido ir ajudar a mid. Porque senão vamos perder. Apesar de termos nós o buff. Eu neste caso estou a dar aqueles hits aos minions. Para conseguir ter Blood for Blood mais rápido. Tipo... Não é para perder tempo a farmar. É mesmo para conseguir ter o Blood for Blood. Para poder dar mais uma cacetada. O que ajuda. Como vimos aqui neste caso. Vamos se calhar conseguir matar aqui esta varia. Sim. Consegui. E sobrevivo. Já nem me lembrava desta jogada. Entretanto o Ringo está a puxar a top. Que fui abandonada pelo Wasabi. Portanto eu tenho de correr para lá. E provavelmente não vou chegar a tempo. Mas tivemos uma turret na bot. Tivemos uma turret na mid. Portanto acho que valeu a pena. Damos aqui mais uma kill. Que lugar mais consegue matar a Sky. Vou cair em cima do Ringo. Infelizmente não tenho aqui... Minions suficientes para me ajudar a ter Blood for Blood. Resulvo tentar fugir. Mas não consigo. Devia ter ido mais à malhada. Infelizmente ele lança a última. Tem vez de ir atrás de mim. E com a última posso bem. Basta usar o Vanguard em mim próprio. Ainda tenho tempo de vir aqui farmar. As batatas. Aqui em baixo. E agora estou naquela altura. Onde decido ou ir mais ataque. Ou já comprei o segundo nível das botas. Vejo uma olhada lá em cima. Portanto os pais podem ir para lá. Embora esteja muito a suor. Tem que ter muito cuidado. Compre um Stone Crown pelo caminho. Mas parece que o pessoal já limpou tudo. O que havia para limpar aqui. Portanto não vim aqui fazer nada. Vim só ver as vistas. O que é que se faz a seguir? Depois de ter o Aftershock. Ou comprar Reflex Block. Se for preciso. Dependendo de qual herói estamos a ir contra. E depois é acabar o Storm Crown. Para conseguir nos ataques básicos também estar a dar algum dano. Também ajuda bastante a dar cabo das estruturas. Aqui estava um bocado à rasga para tentar matar o Ringo. Chamei o Gilgamesh para ver se o ajudar. Acho que o Gilgamesh vai conseguir acabar com ele. Mas infelizmente eu morri. Ui! Um Snipe ali do Kestrel. Muito bem visto. Decidi o que é que vou comprar a seguir. Decidi ir para o Aegis. Isto é suposto ser um Build Tank. Não um Glass Cannon. Portanto eu faço sempre os dois itens. Quer armadura. Quer defesa. Que é para conseguir ir para uma olhada no meio dos jogos. No meio dos teamfights. Lá em cima o Gilgamesh parece que está um bocado à rasga com o Krull. Usou o Afterburn para fugir. Mas acho que não vai conseguir sobreviver. A Varya vai conseguir matá-lo. Ainda deixou a Varya a suoro. Mas eu sei que o Krull está lá perto. Antes não consigo. Se fosse eu contra a Varya acho que ainda conseguia matá-la. Mas com o Krull à beira achei melhor farmar. Em vez de me suicidar. Isto vai dar-lhes uma abertura. É para fazerem ali aquele Ghost Wing. Mas eu vi a Varya a ir ali para baixo. O Krull também a ir para baixo. Portanto não estão a fazer o Ghost Wing. O que é bom. Uma oportunidade para ir à Shop. Vejo aqui o Krull. E vou embora. Porque lutar contra um contra o Krull não vai funcionar. Queria dar-lhe um beijinho. Só para fazer tanto. A ver se o gajo bem para alguém não mexe o apanhado desprevenido. Mas ele entretanto já foi embora. É capaz de estar a fazer o dragão. É uma boa possibilidade. Tem-me de despachar para ir lá ver. De facto está. Mas o Gilgamesh está ali à beira. Portanto vamos os dois contra o Krull. E o Krull não tem hipótese. Um contra dois. E ficamos com o Free Dragon. O Gilgamesh ainda está ali quase a morrer. Para ir para o outro lado do dragão. Para ele não receber dano. E conseguimos fazer o dragão. Segundo Ghost Wing que nós temos. Entretanto a Gwen já puxou a bota quase toda com a ajuda da Kestrel. Kestrel que carregou bastante o jogo. Vamos ainda. Eu vou à top. Enquanto que o Gilgamesh limpa a mid. Nesta altura do campeonato posso fazer. Se estiver a levar muito na boca. Posso fazer mais armadura. Ou avançar para mais ataque de cristal. Ou Shutterglass. Ou Broken Myth. Eu tenho andado a fazer bastante Broken Myth. Já andei a considerar se calhar fazer Evo Varvas também. Para aproveitar os Bs. Ganhar bastante energia com eles. Gastante energia. Gastante vida. Sempre que acerto um B. Isso é capaz de me dar um bocadinho mais de sustain nas teamfights. Mas não estou muito convencido. Portanto tenho andado a fazer mais Broken Myth. E garantir que tenho os buffs. Aqui estava a tentar apanhar o Ringo. Não vi ele em cima. Portanto é capaz de estar aqui em baixo. Mas não. Ele desapareceu. Entretanto os meus companheiros fizeram o Black Claw. Portanto vou ajudá-lo aqui a empurrar. Vejo o Krul. Um contra um contra o Krul não posso fazer muito. Dou só uma cacetadazinha. Um Stump. Vou chatear. Deixar um bocado a sor. Pode ser que alguém aproveite. Tento fazer Vanguard em ali alguém. Mas o pessoal foge de todo. Esta Varia morreu. O WhatsApp fez um bocado overkill. A ser a última da Varia. Aqui uma decisão que se calhar é um bocado contra Vars. Eu poderia ter ajudado a puxar. Decidi antes fazer a top. Para puxar a top. Eu gosto mais de fazer torres do que ir àquelas puxos da molhada. Não sei muito bem porquê. Aguente-se de vir ajudar-me. Não sei muito bem como é que está a situação ali no meio. Se calhar estamos a acabar o jogo. Se calhar não. Vamos fazer mais uma torre pelo sim pelo não. Espero que o jogo de facto está a acabar. A Varia ainda lança o ultimate. Mas não deve chegar. A Gwena tem um bocadinho mais de sustain. Vou dar o cabo desta torre. Vou ver o que é que se passa ali com o dragão. E já. De facto o jogo está a acabar. Portanto assim acontece. Este jogo não foi um jogo muito típico para um Arden na top. Normalmente tenho mais pressão. É um bocado mais difícil de aguentar no early game. E normalmente tenho mais kills. Porque consigo matar os squishies com o B facilmente. Mas deu bem para ver as vantagens dele. O jogo foi praticamente carregado pela Kestrel. Mas espero que tenha sido útil. Portanto até à próxima. Fiquem bem.